O dia que eu saí de casa, a minha mãe me disse, filho vem cá Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a rir Onde você for eu sigo os meus pensamentos, sempre onde eu estive Em minhas orações eu vou compreender, que ilumine os braços de Deus Eu sei que ela nunca compreendeu, os meus motivos de sair dela Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me acompanhar E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha bênção A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele e eu Parece que ela conhecia cada pedra que viria por os pés E sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu Ela me disse assim, meu filho vai com Deus, que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu, o meu motivo de sair dela Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me encontraria E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha bênção E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha bênção E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha bênção E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha bênção Tchau.